Boa noite, Lucas. Então, assim, a gente resolveu, optou por fazer esse ano uma retomada das aulas de uma forma diferente. Nesse sentido, a gente convidou os nossos professores, os professores que trabalham aqui na Casa da Cultura, para conversar com os alunos, fazer uma roda de conversa, um bate-papo, onde os professores vão interagir com os alunos e conversar e contar um pouquinho mais da história deles com a música e para eles saberem um pouquinho mais como que funciona a questão da arte e da música como vida profissional. Então, a gente sabe que algumas pessoas, inclusive como alguns integrantes da banda B12 que atua aqui em Lagoa Vermelha. Então, para eles contarem um pouquinho de como é a vida profissional em relação à música. A gente sabe que cada um deles tem a sua profissão, os integrantes da banda, e por um hobby, por gostar da música, eles têm uma banda. Então, eles, através da música, despertam essa alegria e esse interesse, que eu acho muito importante nos dias de hoje, falando das crianças, enfim, que ficam bastante presas nos eletrônicos, celulares, tablets, enfim, assistindo televisão e esquecem de se integrar e conversar com outras crianças, brincar com outras crianças, interagir com outras crianças. Então, a música traz isso. E hoje a música é muito importante, não só a música, mas o teatro, que a gente tem oficinas aqui também na Casa da Cultura, para ajudar essas crianças nesse sentido, em desinibição, aprender a conviver com o outro em grupo, a disciplina, a responsabilidade, valores. Então, eles estão aqui na Casa da Cultura não só para aprender a tocar um instrumento, e sim todas essas coisas que eles vão levar para a vida deles.